Música Joyeux anniversaire Música 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 O Jefe! Dormir o Jefe! O Jefe! Dormir o Jefe! Dormir o Jefe de l'Egrisa! Eu amo o Jefe de-do-je de support da Iglesia. Eu amo o Jefe de-do-je de o Jefe de l'Egrisa. Eu amo o Jefe de-do-je! Não amo o Jefe de-do-je, tente de me amendo. Eu amo o Jefe de-do-je de estar aqui. Nenhe ba silico lesa biso, nenhe ba golesa ka biso misato nyoso Ia solo oto uchide musika Mipai tozali kwa kiendetikali na mongu musikati Tozali na mongumba munele, penyongo munele vis-à-vis de mamamu ilu Ia sala kisakrifisi pona biso Ia sala kisakrifisi pona manzabena biso te Biso pedo sa la sakrifisi To mipai sa kore e am Poete bambobakata ni kamona bambobakani se la riso Ia solo oto uchide musika Ia sala ki mbotama nangana sala ki nese momakas Ia sala kisakrifisi ma ilu Ia sala kisakrifisi Ia sala kisakrifisi pona manzabena bambobaki Eza laki kaka bongo na bongo. Me lelo, toko salato, toko salate. Wana toko sepelisabanzame na bisou. Continuite ya fete lelo. Ya wana ba mamana ngayi. Nyonso yaki na monezikoy. Eza la mongo ya puran. Eza la mongo ya may. Eza la mongo alikelemba. Eza la mongo ya lwaye. Toko pesa toko pesa te. Ba mamana oye. Aya ya 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 ba mamana pari ba deli. Loko la fete lengeza laki kaka lomi. Lelo mananza lepa ba mamana pari. Goli njimokamwa peponyo kasango. Ke mongo e sopani. Lelo sopana te, go sopana te. Ke mongo sopana. Kolo manango salama ka mbuboni. Kolo la mongo ya ba mamana oye. Kolo la mongo ya ba mamana oye. Aaaa na ta liga bilo na kepa ba mamana lodeza laki fete si nangayi. Aya ya 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 ya. Mas a gente não pode fazer o que eu vou fazer aqui. Porque a temperatura tem a de novo e pelo menos no máximo. Nós temos a de uma palestra. Quando eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando agora. Como eu estou falando, eu estou falando aqui. Em alguns dias, eu estou falando, a Mouloulou foi o dia 16 août. Então, vamos lá, vamos lá. o dia 6. 10 dias depois, a gente não tinha que fazer um programa. Mas não tem que iria para a gente, mas não tem que iria para a gente. Mas não tem que iria para a gente, mas não tem que iria para a gente. E salaki lukua surprez Babi mi Boye bisua Esika yamu esuka ki Esiko toko penga kanini Kiemba Kiemba nigi kolobani Kiemba Mutambo Aya ya mutambo ya mune Me pona lini kake sika wana Misike zepele Mangekaki akomina Kiemba Kwa kwenzi likambu na ye Mamanangaye tozana nyongo E pukosu ki towuti kinchasa Towuta ankamba Pona lini kake kato tele Makesika wana Moko moko katina bisua Sana paspor ya molibo Toko tambo la kanayangu Tamo tozunze Na tozako kende Moko mwana botele mbose E aí o que vocês querem dizer? Eles criam. E aí eles vêm? E aí eles vêm dizer? Quer dizer? Eu não vim dessa esperanza. É porque eu vim do espaço. Porque eu vim do espaço. Eu vim do espaço e falar. Eu não Learning. Eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. No país do norte, no país do Cicatobani, no quartier, no morro de Kinshasa, mas as coisas se passam na noite, mesmo na jornada. Mas nós temos que dar uma oportunidade para a oportunidade de levar a oportunidade. Nós temos que irmos para que a nossa solução, não temos que dar uma oportunidade. no meu filho, a gente só vai viver no meu pai, não vai viver no meu pai, não vai viver no meu pai, eu não vou viver no meu pai, mas eu não vou viver. O que você quer dizer? Aita! Eita! Eita, olha a minha vida aqui. O que é a gente... O que é você que faz isso aqui? O que é maravilha? Gente, olha a minha vida. A lá 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 lá... Eita a minha vida. Filho, sim. Olha a minha vida aqui aqui. Olha a minha vida aqui! Sim! E olha a minha vida aqui! A minha vida aqui! Está assim, ela está a minha vida aqui. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Amém. 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 Amém.